Antes de iniciar a discussão sobre destilação flash, primeiramente vou falar sobre o conceito de destilação, de uma forma mais ampla, e também trarei importantes conceitos da termodinâmica que fazem parte de todo o embasamento de qualquer tipo de destilação. Por definição, a destilação é uma operação unitária cujo objetivo é promover a separação de um ou mais componentes presentes em uma fase líquida missível, em que essa separação se dá através da vaporização parcial do componente ou dos componentes. Supondo uma mistura binária, sendo A o componente mais volátil, representado pelas moléculas vermelhas aqui nesse esquema, e B o componente mais pesado, representado pelas moléculas azuis, para que a vaporização parcial ocorra, necessariamente deve haver diferença na temperatura de ebulição dos componentes, ou seja, deve haver diferença de volatilidade entre os componentes. A mistura deve ser submetida ao aquecimento, em que no tempo t igual a zero, temos a condição de início de aquecimento, e no tempo t igual a t1, temos a mistura em ebulição. Diferente do que ocorre com o líquido puro, uma mistura líquida não entra em ebulição a uma única temperatura, considerando, obviamente, uma dada pressão constante. A temperatura vai variando conforme o componente mais volátil vai sendo removido da mistura. Portanto, os primeiros vapores formados serão constituídos predominantemente pelo componente mais leve, que apresenta menor temperatura de ebulição. Como o B é menos volátil que A, ele vai permanecer no líquido, e por isso dizemos que o vapor formado, que sai pelo topo da coluna, será mais rico em A e pobre em B, enquanto o líquido remanescente no reservatório será rico em B e pobre em A. Na prática, o vapor formado normalmente é condensado na saída da coluna, sendo retirado como produto destilado. Observe que esse processo ocorre devido à diferença de temperatura de ebulição dos componentes. Portanto, a destilação é uma operação que pode ser usada para separar os componentes em frações enriquecidas nos componentes desejados. Numa coluna de destilação, quanto mais próximo do topo forem retirados os produtos, maiores serão as frações molares dos componentes mais leves, e essas frações vão diminuindo à medida que vamos descendo na coluna até a base, onde encontraremos a predominância do componente mais pesado. Diversos processos de separação, e isso se aplica não apenas à destilação, são baseados no conceito de etapas de equilíbrio, em que as correntes que saem de uma mesma etapa estarão em equilíbrio. O equilíbrio líquido-vapor é a base dos estudos envolvendo destilação, porque nessa operação, quando o vapor entra em contato com o líquido, eles vão interagir de modo que o vapor e o líquido que saem de um mesmo estágio estarão em equilíbrio. E isso é o que ocorre, por exemplo, numa câmara de flash, ou num prato de uma coluna de destilação com refluxo. Porém, para que ocorra o equilíbrio entre as fases, necessariamente devem ser verificadas três condições de equilíbrio. O equilíbrio térmico, em que líquido e vapor terão a mesma temperatura ao sair do estágio. Equilíbrio mecânico, pois as pressões do vapor e do líquido serão iguais. E equilíbrio de potencial químico, também conhecido por equilíbrio termodinâmico, que ocorre quando a taxa de vaporização do componente avaliado é igual à taxa de condensação. Isso significa que não haverá variações na composição dos componentes da mistura, tanto no líquido quanto no vapor, considerando uma mesma temperatura e pressão. Para que seja válido o equilíbrio termodinâmico, deve haver igualdade de potencial químico e de fugacidade. Para esse vídeo, não convém discutir as diferenças entre esses dois conceitos, mas o fato é que a igualdade dos potenciais químicos implica na igualdade das fugacidades de cada componente da mistura em cada fase em equilíbrio. A representação gráfica do equilíbrio líquido-vapor pode se dar de diferentes formas. Vamos iniciar explorando o diagrama de temperatura em função da composição do líquido x e do vapor y. Conhecendo os dados de equilíbrio líquido-vapor, é possível estabelecer o grau de separação entre os componentes na corrente de vapor e na corrente de líquido. O equilíbrio líquido-vapor, considerando esse diagrama, nada mais é que os dados de composição do vapor e do líquido em equilíbrio para diferentes temperaturas a uma pressão constante. Os dados para o líquido permitem construir a linha de ponto de bolha, e os dados do vapor permitem construir a linha de ponto de orvalho. Aqui na figura temos um exemplo genérico para um sistema a pressão constante, e mostra que temos uma região onde encontraremos apenas líquido subresfriado, essa região abaixo da curva de ponto de bolha, uma região contendo apenas vapor superaquecido, essa região acima da curva de ponto de orvalho, e uma contendo mistura de líquido e vapor saturados em equilíbrio, essa região entre as duas curvas. Se tivermos uma mistura A mais B em que há o componente mais volátil na forma de líquido subresfriado, se esse líquido tiver uma composição xA qualquer, por exemplo, nessa condição de temperatura, ao aumentarmos a temperatura da mistura, o líquido começa a vaporizar na temperatura de ponto de bolha, onde serão formadas as primeiras bolhas de vapor. Esse ponto ocorre sobre a linha de ponto de bolha. Nessa temperatura, nesse caso do exemplo aqui T₁, será formado um vapor de composição yA em equilíbrio com o líquido. Então, líquido e vapor no equilíbrio se relacionam através da linha de união, que é essa linha horizontal que une os dois pontos. De modo análogo, se tivermos uma mistura na forma de vapor superaquecido de composição yA qualquer, tomando o exemplo da figura, supondo um ponto nessa localização, ao diminuirmos a temperatura, esse vapor começa a condensar na temperatura de ponto de orvalho, que é onde serão formadas as primeiras gotas. Nessa temperatura, será formado um vapor de composição yA em equilíbrio com o líquido de composição xA. Para que ocorra a vaporização parcial, a temperatura dentro do equipamento, dentro de um vaso de flash, mantendo-se uma pressão constante, necessariamente deve estar entre a temperatura de ponto de orvalho e a temperatura de ponto de bolha, considerando uma mesma composição. Então, considerando, por exemplo, uma mistura de composição xA qualquer, com uma temperatura entre a temperatura T₁ e uma temperatura T₁', a temperatura T₁ seria a temperatura de ponto de bolha, e para a mesma composição, a temperatura T₁' seria a temperatura de ponto de orvalho. Dentro desse ΔT, nós teremos sempre uma mistura de líquido e vapor saturados, ou a condição de líquido saturado, quando o ponto estiver sobre a linha de ponto de bolha, ou um vapor saturado, quando o ponto estiver sobre a linha de ponto de orvalho, em que, dessa forma, o líquido e o vapor gerados estarão sempre em equilíbrio. E o equilíbrio é sempre feito considerando as linhas de ponto de orvalho e de ponto de bolha. Por exemplo, se a gente tiver uma composição com essa temperatura, ao entrar em equilíbrio, será formado um líquido com essa composição, em equilíbrio com um vapor com essa composição. Mas o que aconteceria, por exemplo, se a temperatura de flash fosse menor que a temperatura de ponto de bolha? Por exemplo, se o ponto fosse esse ponto aqui. Nesse caso, não teremos a vaporização, pois não haverá o equilíbrio. Agora, vamos imaginar a situação inversa, que a temperatura de flash fosse maior que a temperatura de ponto de orvalho. Por exemplo, para a mesma composição xa, se esse ponto estivesse aqui. Nesse caso, estaríamos na região de vapor superaquecido e, por isso, teríamos vaporização total e não parcial, que é a condição para que haja o equilíbrio. Sendo assim, não teríamos a separação, já que todos os componentes da mistura iriam vaporizar. Há ainda outras maneiras para se representar o equilíbrio líquido-vapor para misturas binárias. Pressão em função da composição à temperatura constante, entalpia em função da composição à pressão constante e composição do vapor em função da composição do líquido à pressão constante, são exemplos de representação. Esses diagramas podem ser avaliados simultaneamente em que podemos obter informações importantes. Vamos pegar como exemplo primeiro a construção do diagrama composição-composição a partir do diagrama de temperatura em função da composição, ambos à pressão constante. Para construir o diagrama composição-composição, vamos precisar de diversos pontos a partir do diagrama temperatura-composição, variando desde x igual a y igual a zero até x igual a y igual a 1, que são as extremidades das duas curvas. Eu vou começar da direita para a esquerda. Definindo uma temperatura T₁, fazemos a leitura do líquido do vapor em equilíbrio, em que teremos o líquido de composição xA₁ e o vapor yA₁. Ambas as fases apresentam a mesma composição, porque a gente está exatamente na interseção das duas curvas. A partir desse ponto, projetamos uma vertical até a linha diagonal do diagrama composição-composição. Observe que essa reta intercepta a abcissa em xA₁ igual a 1 também. Da diagonal, fazemos a leitura do vapor, que terá a composição yA₁ igual a 1. Como esse ponto foi obtido a partir do ponto do diagrama de temperatura em função da composição, esse ponto é uma representação da mistura de líquido e de vapor em equilíbrio, cujo líquido apresenta a composição xA₁ e o vapor apresenta a composição yA₁. Logo, essa mistura estará em uma temperatura T₁. Então, esse ponto representa a mistura nessa temperatura. E a gente precisa repetir esse procedimento para diferentes temperaturas. Então, tomando aqui uma temperatura T₂, teremos a formação do líquido de composição xA₂ em equilíbrio com o vapor de composição yA₂. Lembrando que o equilíbrio líquido-vapor é dado pela linha de união. A partir de yA₂ da linha de ponto de orvalho, encontramos a localização desse mesmo ponto no diagrama composição-composição. O ponto do equilíbrio para essa temperatura T₂ é yA₂ e xA₂. Portanto, é obtido da interseção da reta vertical que parte do ponto sobre a linha de ponto de bolha com a composição yA₂. Esse ponto foi obtido dessa condição de composição para a temperatura T₂. Portanto, é o ponto que representará a mistura na temperatura T₂. E podemos fazer o mesmo procedimento para diferentes temperaturas. Para uma temperatura T₃, para uma temperatura T₄, para uma temperatura T₅, e, para esse exemplo aqui, até a temperatura T₂. Com isso, podemos traçar a linha de equilíbrio, que é essa linha azul, mas poderíamos também fazer o processo inverso. A partir de um ponto localizado sobre a linha de equilíbrio do diagrama xy, teríamos como determinar a temperatura do líquido em equilíbrio com o vapor. Para isso, projetamos uma vertical a partir desse ponto escolhido até a curva de ponto de bolha e lemos a temperatura do líquido na ordenada. Como esse líquido estará em equilíbrio com o vapor, então vapor e líquido estarão na mesma temperatura. Uma dúvida que poderia surgir é por que projetamos a reta até a linha de ponto de bolha e não até a linha de ponto de orvalho? Por que projetamos até obter esse ponto azul aqui e não aqui nessa localização? A resposta é porque estamos usando como referência a composição do líquido. As linhas verticais representam a composição do líquido, já que o diagrama composição-composição possui a composição do líquido na abcissa. Se quiséssemos usar o vapor como referência, precisaríamos, a partir do ponto escolhido, no nosso exemplo, esse ponto, projetar a composição do vapor, ou seja, y, até a linha de 45 graus e então fazer a leitura no ponto sobre a linha de ponto de orvalho, que daria exatamente na mesma localização. O coeficiente de distribuição, chamado em alguns livros por razão de equilíbrio, constante de equilíbrio, coeficiente de equilíbrio ou simplesmente fator k, é um dos parâmetros mais importantes para a compreensão do equilíbrio líquido-vapor de misturas. Esse parâmetro serve para medir a facilidade de vaporização de um componente. Pela definição, é dado pela equação 1, que relaciona a fração molar do componente no vapor, y, com a fração molar do componente no líquido, x. Se considerarmos a lei de Raul modificada, o coeficiente de distribuição pode ser obtido relacionando a pressão de saturação, PSAT, com a pressão total. É exatamente o que obtemos aqui nesse segundo termo da equação. γi é o coeficiente de atividade e é o parâmetro usado para compensar o desvio de idealidade da mistura. Para misturas que obedecem à lei de Raul, ou seja, para misturas ideais, o coeficiente de atividade é igual a 1. Então, a equação se resumiria apenas à relação entre as pressões. Se o k for maior que 1, significa que a fração molar do componente no vapor, y, é maior que a fração molar do componente no líquido, x. Então, o componente estará predominantemente no vapor. Se k for menor que 1, é o contrário. O componente estará no líquido. E se k for igual a 1, significa que o componente estará dividido igualmente no líquido no vapor. Conforme eu havia comentado lá no início do vídeo, a destilação é uma operação de separação baseada na diferença de volatilidade dos componentes. Então, nesse sentido, a definição de volatilidade relativa ganha importância. O termo relativa é porque relaciona o coeficiente de distribuição de dois componentes, aqui dado pela equação 2. Sendo assim, ele compara um componente com outro, indicando qual deles tem maior tendência a passar do líquido para o estado do vapor. E por ser um parâmetro comparativo, devemos sempre indicar no subíndice da variável quais componentes estão sendo comparados. Comparando A com B, devemos escrever α a B, e esse termo será a volatilidade de A em relação a B. Considerando a definição do coeficiente de distribuição dado na equação 1, a gente pode perceber que a volatilidade relativa também pode ser relacionada apenas com as frações dos componentes no vapor e no líquido. Numa mistura A e B, para o líquido teremos xA mais xB igual a 1, e para o vapor teremos yA mais yB igual a 1. Portanto, podemos substituir yB e xB e deixar a equação apenas em função do componente mais volátil. Se isolarmos yA da equação 2, obtemos a equação 3. E com essa equação, conhecendo a volatilidade relativa de um componente em relação ao outro, podemos determinar a fração molar do componente no vapor, y, estabelecendo diferentes valores de x. Esses dados poderiam ser organizados em uma tabela. Então, a partir de xA igual a zero e yA igual a zero, teremos diferentes valores até xA igual a 1 e yA igual a 1. E com esses pontos poderíamos construir o diagrama y em função de x, em que teríamos uma reta de referência, a linha de 45 graus, e a curva de equilíbrio a partir desses pontos da tabela. Podemos inserir a equação 1 na equação 2 para relacionar a volatilidade relativa em termos de pressão de saturação dos componentes. Essas pressões de saturação podem ser facilmente estimadas pela equação de Antoine, ou a partir de apêndices da literatura. Se tivermos os dados de pressão de saturação dos componentes, vamos observar que, em uma mistura, a tendência é que a diferença entre as pressões parciais vá diminuindo com o aumento da temperatura. Então, à medida que vai se aumentando a temperatura, a pressão de saturação do componente A vai se aproximando da pressão de saturação do componente B. Consequentemente, teremos uma redução de volatilidade relativa com o aumento de temperatura. No entanto, essa redução poderá ocorrer no máximo até que α seja igual a 1, que é a condição onde nenhuma separação é possível, já que isso indica igualdade de volatilidade relativa dos componentes. Para perceber o efeito prático da volatilidade relativa, vamos fazer uma análise gráfica. Nesse diagrama, temos linhas de equilíbrio para diferentes valores de volatilidade relativas, variando desde α igual a 1, onde a gente vai ter uma reta coincidindo com a linha de referência de 45 graus, até α igual a 5. Observe que quanto maior o valor de α, mais curva será a linha de equilíbrio, indicando a facilidade de separação dos componentes. Se pegarmos um exemplo numérico com uma mistura líquida de composição xa igual a 0,4, podemos fazer um comparativo entre a condição de α igual a 5 e α igual a 1,2. Para α igual a 5, esse líquido de composição xa igual a 0,4 estará em equilíbrio com o vapor de composição ya igual a aproximadamente 0,77. Já para α igual a 1,2, o líquido com a mesma composição estará em equilíbrio com o vapor de composição ya igual a aproximadamente 0,44. Esses dados numéricos mostram exatamente o que discutimos. Quanto maior a volatilidade relativa, maior a tendência de um componente mais leve se concentrar no vapor. Por isso, quanto maior for a volatilidade relativa, a separação por destilação se torna mais fácil.